Fala galera! Beleza, 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 beleza. Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, né? Pois é, hoje é dia 30 do 9 de 2020. Galera, ontem foi meu aniversário. Pois é, não gravei nada porque... Porque não é todo mundo que gosta de aparecer, por isso que eu não gravei. Mas assim, vou contar um pouquinho pra vocês como foi. Galera, lembra do vídeo do violão? Que vai tá na internet, já tá gravado. E eu gravei o vídeo do violão achando que ninguém sabia. A minha tia sabia, galera. E eu escondi o segredo a 7 chaves, não é que ela descobriu? Ela veio aqui um dia, não sei por... E não sei por que motivo, ela foi mexendo no meu guarda-roupa. E ela viu. Só que ela não falou pra mim que ela viu o violão. Mas foi muito legal. E eu achando que tava sendo a última bolacha do pacote, porque ela não sabia do violão. Ah, eu falei pra ela viu, eu tenho um segredo pra te contar. Aí eu pedi pra minha pulvinha pegar o violão. Ela falou, ah, isso aí eu já sabia. Sabe quando você fica... Foi assim que eu me senti. Beleza? Deixa, deixa, ó. Deixa, ó. Eu vou pedir pra você, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ganhei os presentes também. O violão é um deles que eu não vou mostrar aqui. Porque vai ter um vídeo dele. Eu só preciso baixar ele no canal. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Cara, ó. Uma bermuda que eu... Eu tava precisando que eu... Eu tenho bermuda bastante, sabe? Eu uso uma bermuda por dia. Só que o meu problema é usar bermuda até... Rasgar. Olha aqui, ó. E é aquela sem botão, cara. Que você não precisa apertar o botão. Que legal. Uma bermuda muito boa. Da... Eu não vou falar o nome da loja. Porque eu não tô ganhando... Eu não tô ganhando money nenhum pra fazer propaganda da loja. Esse aqui foi da Nil e do Gordão, tá? Gostei da bermuda. Ela falou assim, use pra você... É pra você bater. Não é pra você sair. Eu vou usar... Eu vou usar pra sair. Não vou... Usar por... Não vou por pra bater, não. Eu até... Eu acho que eu vou te comprar mais. Olha aqui. Galera, eu gostei dessa bermuda. Não vou pôr ela agora porque... Não vou pôr ela agora porque... Né? Mas acho que... Semana que vem eu uso ela. Depois eu falo pra vocês. Mas o... O tecido é uma delícia. Ela não é de taquetel. Ela é de um tecido... Tipo moletom, entendeu? Mas não é... É taquetel, não. Tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês... O presente da... Da Ju... Juliana, minha prima. Ela parece a Gisele Bin, entende? Ela é linda. É da Juliana, do Léo, meu primo, marido dela. Do Enzo, deles três. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Gente... Quem é que não gosta... De que quando alguém... Quando tá nervoso... Comer um chocolatinho. Olha aqui. Olha aqui. Pera aí. Pera aí. Olha aqui, ó. Tcharam! Olha aqui. Não sei se tá de ponta cabeça ou não. Mas é um baita... De um chocolate. Hoje eu vou assistir uma série... Que eu tô... Que eu tô assistindo... Que agora eu tô com o Netflix de novo na TV, galera. Graças a Deus. Obrigado aí, Valdomir. Tamo junto. De ter colocado o Netflix pra mim, ó. É... Imagina... Imagina... Assistindo... Grey's Anatomy... Que eu sou fã... Tô assistindo pela... Quinquagésima... Sétima vez... Sabe? Trojésima... Trojésima... Não sei quantas vezes eu já assisti. E eu vou assistir... É... Com... Me deliciando nesse doce aqui. Tá? Nossa! Que doce gostoso! Esse aqui é da Juliana, do Leo e do Enzo. Eles me deram três presentes. Olha aqui a caixa... A caixa do... 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 Doce. Esse aqui, ó. Tá? Ela me... Ela me deu também. Um canivete, gente. Sim! Esse canivete aqui, que é uma... Eu não abri ainda, mas ele tem um monte de função. E vou levar comigo pra onde eu for. Na... Na... Na pochete. Beleza? Na pochete, na mochila, onde eu for. Beleza? É... Esse canivete aqui. Ó... Não abri ainda. E tem um amigo meu... Que eu tenho dois canivetes aqui. Ele... Ele... Fila meus... Ele... Pede meus canivetes pra mim. Esse aqui... Tá? Eu não dou, não vendo, nem empresto pra você. Entendeu? Eu não empresto. Eu não empresto. Esse eu não empresto mesmo. Não... Não pode esquecer. Tá? Tcharam! Ó... Canivete... Ju, Léo e Enzo. Obrigadíssimo. Eles me deram um... Vocês acham que acabou? Não acabou, não. Olha aqui. Eles me deram mais uma coisa. Esse doce aqui, ó. Esses bombons aqui. É de... Como é o nome disso aqui, gente? Não é morango. Não é blueberry, nem cranberry. É... Cereja. Olha que delícia. Nossa... Eu vou... Eu vou engordar uns dois... Uns três quilos essa semana. De tanto que eu tô comendo doce. Nossa... Pense num cara que gostou de... Que gosta de ganhar chocolate. Aliás, inscritos do meu canal. Se quiserem me dar presente, me deem chocolate. Que eu gosto. É caixa de bombom. Tá? Fica a dica aí. Tá bom? Mas olha que chocolate gostoso. Isso aqui é uma passada. Eu gosto de chocolate. É... É... Galera... É... Ontem o que foi... Mas eu gostei mesmo. Ju, Léo e Enzo. Obrigado, 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 obrigado. Tá bom? Deixa eu por aqui. Depois eu preciso dar um jeito em tudo isso aqui. Galera... Doce, ganhou mais alguma coisa? Ganhei. De quem? Da sua avó. Da minha avó. Ganhei liberdade. Da sua avó. É... Ganhei uma determinada quantia em dinheiro. Eu não vou falar aqui. Mas assim... Já guardei. Não vou mostrar aqui. Vó, obrigado. É... Du... Teve alguém que não te trouxe nada? Teve. Mas assim, galera... Quem me deu presente, beleza. Quem não me deu, beleza do mesmo jeito. Sabe por quê? É... Isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Com certeza. Isso aqui acaba. Bombom acaba. Canivete acaba. Bermuda acaba. Tá? Mas assim... É... Você não precisa levar presente. Se a pessoa realmente gosta de você. Como é o meu caso. Eu gosto de ter pessoas perto de mim. Sua presença já... Já tá de bom tamanho. Tá? E mesmo aquelas pessoas que não veio. Tá? Teve aí um amigo meu que eu chamei. Ele não me deu certo. Ele não veio. Porque eu tinha compromisso com a faculdade e tal. E mesmo nessa pandemia. Eu já não tava fazendo... Eu já tava fazendo mesmo. Só pra não passar em branco. Por causa desse negócio que tá acontecendo aí. Que vocês tão sabendo. Então, galera. Não fique... Pensar. Ah, o fulano... Gosta só de presente. Lógico. Quem não gosta de ganhar presente. Mas... Perdão. Eu tô rotando aqui sem querer. Acabei de tomar leite. É... Mas quem gostar de você... Quem... Gostar de você realmente... O importante é a presença. Beleza? Então tá, galera. Não mais isso aí. Beleza. Olha lá. Falaram o negócio aqui. Como que é o negócio, né? O melhor presente é você ser presente. Vem falar aqui. Mas vai aparecer no vídeo. O melhor presente é as pessoas ser presentes. Pronto. Eu preciso falar mais alguma coisa. Ah, eu tô quase conseguindo fazer ela participar de um vídeo meu. R$ É, cara que... O dia que ela estiver fazendo feijão, se ela deixar, eu vou filmar ela fazendo feijão. E feijão dela é top demais, hein? Mas enfim, não mais isso aí galera, só para não passar em branco, a data, o título desse vídeo vai ser O que eu ganhei de presente de aniversário? Se você for no aniversário de alguém e não levar presente, cara, se a pessoa realmente for seu amigo, se a pessoa realmente gostar de você, você não vai estar lá com ela pelo presente que você está levando, você vai estar lá com ela por gostar dela, por poder partilhar esse momento com ela, entendeu? Agora, se tem pessoas que gostam de ganhar presente, paciência. Tá bom galera? Aí aliás, no aniversário teve Strogonoff, que vai ser o nosso almoço hoje, que sobrou um pouquinho, nós vamos esquentar, porque tem gente que fala assim, eu não como comida requentada, ah eu como sim, comigo não tem essa frescura não, eu como sim. Tanto bem feitinha, bem guardadinha na geladeira, bonitinha, não tem problema, eu como sim. Quem não come, pra mim não passa de uma boa frescura, quer ver se na hora do aperto você não come. E eu sei que não come, seu vagabundo, é porque nunca passou fome. Eu graças a Deus nunca passei, mas também eu sou inimigo de jogar comida fora. Nós vamos comer o Strogonoff de ontem, gordão, tava uma delícia seu Strogonoff. Obrigado aí, e qualquer dia nós vamos repetir de novo esse Strogonoff, porque eu amo o Strogonoff do gordão, cara, gordão pra quem não sabe é meu tipo. Gente, o Strogonoff tava uma delícia, uma delícia. O cheiro que essa casa ficou, Jesus parecia que, meu Deus, é inexplicável o cheiro do Strogonoff. Beleza? O arroz cheirou também, mas não cheirou tanto quanto o Strogonoff. Cheirou também, mas o Strogonoff tava mal. O cheiro tava de matar, beleza? Não mais isso aí, galera, beleza, beleza, beleza. Desculpa por não ter gravado o vídeo ontem, mas é que tem muita gente que não gosta de aparecer. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, porque eu fui. Beleza, 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 beleza. Beleza.